Bem-vindo ao canal Abimael Oliveira Aqui você encontrará músicas com letras cifradas e tapaturas Para aprendizado fácil no violão ou guitarra Inscreva-se, comente, compartilhe, dê o seu like Uma vez você falou que era meu o seu amor E ninguém ia separar você de mim Agora você vem dizendo adeus O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Todo amor que eu guardei a você eu entreguei Eu não suporto tanta dor, tanto sofrer Agora você vem dizendo adeus Que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Toda ternura que eu lhe dei, ninguém no mundo vai lhe ofertar E seus cabelos só eu sei Como apagar o meu pobre coração Já não quer mais ilusão Já não suporta mais sofrer e gratidão Agora você vem dizendo adeus Que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Agora você vem dizendo adeus Que foi que eu fiz pra que você me trate assim?